Olá amigos e amigas, viva sua vida interior com mais intensidade, porque Deus está permanentemente dentro de você, apesar de suas imperfeições e defeitos. O Pai habita em todas as coisas criadas, chamando todas as criaturas para o caminho da justiça, da virtude e do amor. Ninguém pode destruir esta verdade, Deus está dentro de você, saiba descobri-lo e terá conquistado a felicidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.